Olá rapaziada, LordeusGamer aqui, só para deixar um recadinho que eu esqueci de deixar, dando a minha opinião. Vale ou não a pena você fazer o jogo da sorte ou o epiteto de jogo? Bem, levando em consideração que quase todo dia tem evento, nós estamos sempre tentando pegar, sempre estamos pegando a moedinha, então sim, vale a pena insistir se você vai pegar. Hoje eu dei sorte, peguei só com 40, ontem ontem se eu não me engano vi 500, estou vendo o jeito que já chegou na segunda tentativa, então vale a pena sim. O cetro de gelo vale a pena também, vale a pena nesse tipo inicial pegar ele pelo fato de que, esse aqui quase todo dia a gente ganha fragmento, o epiteto de gelo, os fragmentos a gente poucamente a gente pega, está encostado, é meio do tipo de vinho. Então, tentando ter muitas moedas? Vista aqui, você consegue. Primeiro, antes de começar a investir lá, pegue o anel e esse daqui. Mas se você está precisando mesmo, vem aqui, teste sua sorte ou vai lá que você consegue, beleza? Valeu galera por ter assistido o vídeo, se for novo, não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo com todos os seus amigos, se quiser deixar alguma pergunta, na descrição da live, da live ó, do vídeo, pode perguntar que eu respondo o mais rápido possível, se inscreva no canal, deixe o like galerinha, valeu e... Eu te dito, vamos ver lá. Vamos ver se a galera vai querer um salve antes de eu terminar essa parte aqui, rapidão. Ninguém respondeu, então ninguém vai querer salvar agora. A galera já abriu meu drag aí. Alô galerinha, é mais. Não consegue, né? Não consegue, né? Dois mil anos depois. Salve aí rapaziada, Lorde os Gamer aqui na área. Estamos com a participação ilustre do nosso querido Molde Will. Fala aí Will. Eu sou o filho dele. Vamos lá. Vamos lá. Um vídeo mostrando que realmente vale a pena. Quantos fragmentos são necessários para fazer o... Desde a precisão, ou desde a sorte. Estou com 683 frags. Vamos ver se a gente consegue fazer. Vamos lá, cruzando os dedos. Não pode. Notícias. Não pode. Não pode. Mentira, 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 Mentira. O tio Lorde conseguiu só com quarenta moedas. Olha lá, Congratulatioaaaassion! E aí Chan! Uhuuu! Sai que se eu tenho sorte aqui, hein? Caralho! Cara, ele tava nem com... Se eu tô achando que ele foi uma mentira Aquele bagulho dos caras lá que tava falando lá Agora vamos fazer uma comparação Temos aqui também 102 fragmentos de... Épico! Esse sai... Fracasseou... 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 Vamo que vamo... Será que eu tô na mesma sorte, no mesmo hype? Vamo que vamo... Vamo que vamo... Vamo... Vamo que vamo... E não deu! Não deu pra fazer o Épico de Gelo Mas porém O que o mais útil Lorde queria Ele conseguir Vamos transferir Vamo... Aqui... Pra cá... Sentimento completa... Agora sim! Cabe a arma... A��면... Vamos aparecer... E ela é confundida Para o tapa, ficou parecido com um boomeranga agora Opa Bem galera É como eu falei, é relevante Você consegue Eu dei sorte de conseguir só com 40 fragmentos Certo? Ontem mesmo eu tentei gravar o vídeo Mas ficou sem áudio, por isso que eu não coisei Eu fiz com 500 fragmentos E não consegui Mas é questão de sorte, tá ligado? Mas vocês viram que é possível fazer sim É possível sim Fazer ele A ideia não é essa que eu peguei né Eita Praga Agora Eu não queria pegar ele Eu peguei, só porque eu queria o centro de gelo não veio Aí logo mais a gente tenta fazer de novo Falou galerinha Conto com vocês lá no vídeo mais tarde Quer deixar o sábio alguma pergunta Vamos que vamos Falou aí galera Will, quer deixar algum recadinho, Will? A única coisa que eu tenho que falar Que muita gente tava dizendo Eu tava duvidando Tá com o que eu tava dizendo Mas Tá isso pessoal Tá uma prova viva aí Que o mano conseguiu Na moral Porque tanta gente Tava dizendo que Que tava difícil Que tava aquilo Tava isso Só que realmente Ele não ia conseguir Mas ele provou aí Que conseguiu Então Vamos ver esse vídeo aí Como é que vai sair né É isso aí galerinha Falou E até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau